Fala aí galerinha, beleza? O Alio aqui na área e sejam aí todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E galerinha, vídeo rapidinho aqui, só pra mostrar pra vocês que a Epic Games acabou de enviar agora essa tela de carregamento para todos os jogadores, beleza? Olha só, planos arruinados, pode não ter sido dessa vez, mas sempre tem um plano B, tá? É uma tela de carregamento com a doutora Sloane, beleza? É só você logar aí no seu jogo, quando você entrar, a Epic Games já vai te mandar essa telinha aqui de presente, beleza? Então já aproveita, manda agora também para o seu amigo, tá? Compartilha esse vídeo para ele, deixa aquele like e se inscreve aqui no canal se você chegou aqui pela primeira vez, beleza? Vou ficando por aqui, falou, valeu, até a próxima, tchau! Falou galerinha, tchamo junto!